Música Toda noite é sua procura Toda noite é só medo de loucura Toda noite é a sua procura Toda noite é só medo de loucura Pra quem não conhece a vida, você vai estar aqui Você vai se sentir bem, eu vou lá, vou te ver Você vai se sentir bem, eu vou lá, vou te ver Você vai se sentir bem, eu vou lá Você vai se sentir bem, eu vou lá